Está quase terminando o prazo para que os cidadãos aptos a votar tirem ou transferam o título de eleitor, atualizem dados cadastrais ou regularizem o título cancelado. A Justiça Eleitoral vai atender essas solicitações somente até quarta-feira, dia 8 de maio. E eu passo lá no mergulhão lá, no viaduto, e tá lotado. A turma deixa pra última hora, por isso que dá fila e balança a reportagem. Já é possível ver a fila do lado de fora do cartório eleitoral de governador Valadares. Um sinal de que o prazo para quem ainda não fez o título de eleitor, ou precisa transferir, ou atualizar os dados cadastrais no documento, está acabando. Termina no dia 8 de maio, por isso o atendimento no cartório foi ampliado. O cartório eleitoral está funcionando em governador Valadares, em regime de plantão, desde o mês de abril. Nós estamos trabalhando de 8 horas às 18, inclusive aos sábados e domingos e feriado. Teve gente que aproveitou a ida ao centro da cidade para checar sua situação com a Justiça Eleitoral. Mas também no meio dos atrasados, uma galera que quis se adiantar. São adolescentes que ainda não são obrigados a votar, mas vieram fazer o título de eleitor. Quantos anos você tem? 17, quase 18. Por que tirar o título agora? É porque está quase no prazo limite, né? Eu vim para fazer de uma vez, né? Por que você decidiu fazer o título de eleitor agora com 16 anos? Na verdade, foi a minha avó que falou para eu vir. Eu nem sabia que era para eu fazer. Aí, tipo, ela falou, ó, você tem que tirar o título de eleitor, aí você vem comigo e com o Sam, que é meu primo. Aí, eu vim. Está ansioso para participar da primeira eleição? Mais ou menos, frio na barriga. E por que tirar o título de eleitor agora com 16 anos? Bom, minha mãe falou que era para eu tirar, né? Porque o prazo é até dia 8 e é uma oportunidade boa, né? Para eu tirar meu título de uma vez. Está ansiosa para participar da votação pela primeira vez? Sim, muito ansiosa. Catânia, o que você veio fazer no cartório eleitoral hoje? Vim verificar se estava tudo ok para atualizar e se fosse preciso, mas está tudo bem, está tudo certo. Você decidiu passar aqui pelo cartório porque você já estava aqui no centro ou você saiu de casa e veio com essa ideia? Não, eu já estava aqui no centro e sabia como eu estou vendo a propaganda pedindo para atualizar, então eu resolvi já de uma vez olhar, mas está tudo ok. Quem estiver com alguma pendência com a justiça eleitoral precisa ficar atento. Se a situação não for regularizada até o dia 8 de maio, o eleitor pode ficar impedido de retirar o passaporte, de conseguir financiamentos em bancos públicos e ainda de se matricular em estabelecimento oficial de ensino, além de estar sujeito à multa. Quem já possui o cadastro da biometria tem uma vantagem. Grande parte dos serviços oferecidos pela justiça eleitoral podem ser feitos online. A todos os eleitores que tenham biometria é possível realizar qualquer atendimento diretamente pela internet. Ele pode quitar a multa, consertar um nome que está errado, trocar de uma cidade para outra. Qualquer dos atendimentos pode ser feito remotamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, obviamente que até o dia 8 de maio. Ao eleitor que não possui, para esse eleitor que não possui biometria, identificação biométrica, já não é possível. Ele deve procurar um cartório eleitoral mais perto da casa dele. Agora a nossa orientação é que venha o quanto antes. E para quem ainda não regularizou sua situação com a justiça eleitoral ou precisa de alguns dos serviços do cartório antes das eleições, o chefe do cartório lembra que o prazo para o atendimento está acabando e deixa uma recomendação. Não vou poder dizer que, para não deixar para a última hora, nós já estamos próximos da última hora, mas a gente sugere, por exemplo, que o eleitor aproveite esse final de semana do plantão no cartório eleitoral para que regularize a situação, porque a gente tem visto que nos dias de semana tem realmente ficado mais cheio. Então, o atendimento no plantão a gente entende que vai agilizar, mas a gente pede para que todos que venham, venham com paciência e com um certo tempo, porque existe uma demanda grande, existe fila sim, e a gente precisa que as pessoas venham com mais, com consciência disso, que vai demorar um pouco mais do que o normal. É, além das questões pontuadas aí, né, pelo Sávio na bela reportagem, né, a questão de documentação, depois concorrer, né, a concurso público, tirar passaporte, tem, acho que é a questão primeira do título, é a cidadania, né, poder participar, poder votar e ser votado, né, acho que é isso que é a beleza, né, ainda. Eu acho legal o passo lá, vejo os pré-candidatos, e o Felipe, alguns pré-candidatos com a agendinha lá, leva as pessoas para renovar o título lá e, tipo assim, contabiliza como voto. É, na fila tem 50 votos, é legal, o processo é legal, é emocionante.